Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o voto do Cristiano Zanin contra a legalização das drogas. O que está acontecendo? O Lula colocou um conservador no STF? Que coisa é essa? Vamos tentar entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas eu infelizmente estou sem o meu sistema aqui, não consigo ainda acreditar o pessoal que sugeriu a notícia, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá no Twitter usando o arroba Ancapsubot e também agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Cristiano Zanin começou agora no STF, foi empossado há pouco tempo, foi a primeira indicação do Lula nesse novo mandato dele, agora no terceiro mandato do Lula, e surpreendeu muita gente. Por quê? Porque ele votou como os conservadores em dois temas. Não foi só na questão da legalização das drogas, não. Ele também votou contra a equiparação de crimes de homofobia com racismo, né? Então, essa é a questão. Será que o Lula colocou um conservador no STF? O que está acontecendo aqui, né? Bom, antes de mais nada, é preciso deixar claro que em ambos os casos ele foi voto vencido, ou seja, o voto dele não fez tanta diferença assim, né? O STF, para quem não sabe, recentemente já equiparou a homofobia ao racismo, o que quer dizer que se torna um crime inafiançável e um crime com penas duríssimas. Qualquer piada com teor homofóbico pode ser considerado algo bastante grave, pode resultar em problemas muito sérios para as pessoas, né? Por outro lado, também é questão da descriminalização das drogas. Bom, sobre os temas em si, não tem muito o que dizer, né? Eu já falei sobre eles em ambos os casos. Essa questão de equiparar a homofobia com o racismo eu acho preocupante no seguinte sentido. Ninguém é a favor da homofobia, muito menos do racismo, evidentemente são coisas detestáveis, ninguém deveria fazer esse tipo de coisa, mas o fato é que existe uma zona cinza em ambas essas coisas. E essa zona cinza é justamente quando você discute alguns temas relacionados ao fato. Então, uma punição muito severa nesse tipo de coisa pode causar, sim, um tolimento na discussão acerca desses temas, né? Por exemplo, recentemente o deputado Nicolas Ferreira vestiu uma peruca de mulher e questionou o fato de que mulheres transexuais estão tomando lugar das mulheres, digamos, biológicas no esporte de forma geral. O esporte feminino está sendo dominado por pessoas que fizeram a transição. E existem alguns questionamentos nisso daí, né? Eu não estou dizendo que o lado A é certo ou o lado B é certo. O fato é que existem questionamentos nessa área. E repara, quando você começa a questionar isso daí, você corre o risco de ser acusado de homofobia. Então, você vai matar a discussão, uma discussão que é uma discussão legítima, é uma discussão que precisa ser enfrentada. E, na verdade, você está calando, está proibindo as pessoas de falar. Se torna um risco você falar sobre isso e ser acusado de homofobia com penas duríssimas nesse caso. Então, o meu porém é só nisso daí, né? Você sabe, do ponto de vista da ética libertária, palavra não machuca ninguém, palavra não fere propriedade de ninguém. Você só fica ofendido se você quiser. Então, uma decisão sua se ofender quando alguém fala alguma coisa com você. Você pode simplesmente ignorar o que essa pessoa falou. E, no final das contas, essa é a solução da ética libertária. Ninguém deveria ter pena, ninguém deveria ser punido por falar alguma coisa, por mais detestável que essa coisa seja. Veja, eu não estou dizendo que você deva falar isso. Não, acho que não deve. Mas não seria cabível punição por esse tipo de coisa. Enfim, esse é o meu ponto sobre a questão da homofobia. Sobre a questão das drogas também, vocês sabem como libertário, eu sou a favor da liberação de qualquer droga. Desde que a pessoa não agrida a propriedade de outras pessoas, desde que a pessoa não incomode os seus vizinhos ou as pessoas que estão próximas a ela, ela pode consumir a droga que ela quiser, pode fazer do jeito que ela achar melhor, né? Então, eu sou favorável no caso das drogas, eu sou contrário no caso da homofobia. Agora, o ponto aqui é esse, né? O ponto aqui importante é que ele foi voto vencido, mas ele foi um voto a favor dos conservadores. E aí, o que está por trás disso? O que está por trás disso é que todo juiz do STF, quando assume, ele tende a tentar marcar uma diferença, a mostrar independência em relação a quem indicou ele. Foi assim com o André Mendonça, foi assim com o Nunes Marques, foi assim com todos os outros ministros do STF. Para quem não lembra, o Edson Fachin, logo que ele entrou no STF, ele também votou contra a Dilma. A Dilma indicou ele e ele votou uma ação logo em seguida contra a Dilma. De novo, a mesma situação, a ação já estava decidida, a Dilma já ia ganhar aquela ação, mas o Fachin votou contra. Por quê? Para mostrar a independência. É de praxe esse tipo de coisa. Então, a minha visão é que isso daqui não quer dizer absolutamente nada. Fachin é um conservador? Pode ser que seja. É o que eu falo para vocês. O Lula indicou o Fachin porque ele não está nem aí para a questão de ideologia. O Lula já não quer saber de porcaria nenhuma. O Lula só quer vingança contra as pessoas que colocaram ele na cadeia. Nada além disso. A indicação do Fachin, ou desculpa, a indicação do Zanin se deu exclusivamente porque ele era o advogado do Lula. Então, é o cara que defendeu o Lula. O Lula gosta dele por conta disso e daí ele quer indicar ele para o STF. É só isso. Não tem nada além disso. O Lula não quer saber se o Fachin é de esquerda, de direita, de centro, de baixo, de cima, do avesso, do certo. Não interessa para ele. Ele quis ajudar o advogado dele. Esse mandato do Lula é um mandato pessoal. Ele está usando para bater em quem foi contra ele e para privilegiar quem ficou do lado dele. Infelizmente, nós todos vamos pagar o preço desse tipo de vingança dele porque alguns brasileiros decidiram botar esse jabuti no alto dessa árvore que até hoje eu não sei como é que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore. Mas enfim, no final das contas, essa é a história. O Lula não botou o Zanin lá para ser de esquerda ou para avançar a pauta dele. Ele botou porque é um amigo dele. Então, essa é a história. Não esperem do Zanin que ele vai votar nada contra o Lula. Vai votar tudo a favor do Lula. Mas nas questões ideológicas eu não sei. Pode ser que ele seja conservador mesmo. Tem gente que diz que é. Tanto que você viu muita gente do entorno do Bolsonaro apoiando o Zanin. Justamente porque viram que ele é um cara com perfil mais conservador. Então, dentre todas as escolhas que o Lula poderia fazer de ministro, o Zanin não foi a pior delas. Mas, de novo, é cedo para dizer se é isso ou não é isso. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, esse tipo de jogadinha é comum. Todo ministro vota contra quem indicou ele justamente para mostrar a independência, para dizer, olha, cheguei aqui, não estou com o rabo preso com ninguém. Ainda mais em dois casos como esses que já estavam decididos para o outro lado. Então, o Zanin votou contra a equiparação da homofobia com o racismo? Votou. Mas, no final das contas, não fez diferença. O STF equiparou homofobia a racismo. E, da mesma forma, ele votou contra a descriminalização das drogas? Votou contra. Fez alguma diferença? Não. Já era caso decidido. Já tem a maioria. Já vai ser descriminalizado as drogas. Inclusive, com uma inovação que é fantástica. O STF decidiu até qual é a quantidade mínima para você considerar alguém usuário ou traficante. Uma coisa que não faz sentido nenhum e vai ajudar muito os traficantes, porque agora eles já sabem exatamente a quantidade de droga que eles podem mandar com os vaporzinhos. Vaporzinho, para quem não sabe, é os moleques lá da favela, que às vezes faz alguma coisa para o traficante, faz algum serviço para o traficante. Bota lá. Ah, então é 60 gramas que pode o usuário? Beleza. 59 gramas para cada vapor. Junta 10 vapor. Manda lá para o pessoal para mandar a droga para lá. Olha que beleza, né? Mas enfim, essa aí é a decisão do STF. Uma coisa que, na minha visão, de novo, eu como libertário sou a favor de descriminalizar a coisa toda. Mas eu acho que isso daí deveria ser função do Congresso, né? O Congresso que decide leis, não é o STF que vai fazer a lei. Eu já expliquei para vocês que essa questão da descriminalização das drogas é muito menos crítica do que parece. Porque a verdade é que hoje já é descriminalizado na prática, né? Já há muito tempo. Desde 2007, agora eu não lembro, 2007, 2009, quando foi a última lei das drogas aí, a 11.343, ela já não prevê cadeia para quem é pego com droga para consumo próprio. Então, já não tinha cadeia. Agora nem é considerado mais crime com essa decisão do STF, né? Mas faz pouca diferença. É só não é considerado mais crime, mas não mudou nada, já não tinha cadeia antes, né? Enfim, de qualquer forma, essas decisões, digamos, controversas do STF deixaram o pessoal da esquerda apavorado. O Felipe Neto fica, ai meu Deus, Lula indicou um conservador para o STF, coisa e tal. O Felipe Neto acha que o Lula é um cara ideológico, é um cara progressista, ambientalista, de esquerda e não sei o que lá. Não, o Lula é só um corrupto, Felipe Neto. É só um idiota corrupto. Ele só está fazendo a vingança dele. Ele botou o Zanin lá porque é amigo dele. Nada além disso. O Lula não tem projeto de país, não tem projeto de esquerda, não tem projeto de direita, não tem projeto progressista, não tem projeto conservador. Não, ele não tem nada. Ele só quer fazer a vingança dele e ajudar os amiguinhos dele e ponto final. Não tem nada aí. Eu não sei de onde é que esse pessoal tirou que Lula, que esse jabuti, colocar esse jabuti no alto da árvore resolveria algum problema aqui do Brasil. Não, não vai resolver problema nenhum. A gente só está emburacando, entrando ainda mais nessa areia movediça devido a esse desejo de vingança do Lula. Aqui o pessoal do Estadão também fala sobre o Zanin ser bombardeado pelas militâncias nas redes, mas todo mundo se cala sobre o voto dele. Não é que ele votou contra a homofobia. Na verdade, o que ele disse no voto dele, e ele está tecnicamente certo, que era um voto ultrapetita ou extrapetita, que é o seguinte, quando você entra com uma ação, você pede uma coisa para o juiz. A outra parte, ela vai pedir outra coisa para o juiz. O juiz pode decidir qualquer ponto entre o que a outra parte pediu e o que você pediu. Qualquer coisa no meio do caminho é válido. Mas ele não pode decidir alguma coisa além do que você pediu ou além do que a outra parte pediu. E é exatamente o que está acontecendo neste caso. Ninguém pediu para equiparar a homofobia com o racismo nessa ação. É o STF que decidiu que além de julgar a ação do caso concreto lá, ele iria equiparar também a homofobia ou a racismo. Então, é um julgamento extrapetita claramente, então ele foi técnico e decidiu dessa forma. De novo, isso quer dizer que ele vai ser assim sempre? Não, não quer dizer não. Esse caso aqui é um caso clássico dele marcar a independência e dele num julgamento que já não fazia diferença nenhuma, porque já estava decidido para o outro lado de qualquer forma. Eu acho um absurdo esse tipo de julgamento. Como eu disse, o STF está legislando, está criando lei, não deveria estar fazendo isso. Mas enfim, esse barco já partiu do porto há muito tempo aqui no Brasil. E também aqui o Leonardo Sakamoto está aqui chorando pra caramba. Que absurdo, que não sei o que lá, que ele votou contra isso, contra aquilo, contra os LGBT, contra a esquerda, o que está vendo, não sei o que lá. Pois é, a esquerda está chateadinha, está reclamando muito dele, mas é isso que eu falei pra vocês. Não dá pra comemorar ainda não, tá? Isso não quer dizer que o Zanin seja conservador. Isso é tradicional do juiz chegar no STF e votar contra quem indicou ele pra meio que mostrar que, olha só, não tem rabo preso com ninguém. Ele está com o rabo totalmente preso lá, totalmente preso. Mas quer mostrar que não está, entendeu? Vamos ver. De repente até é conservador, porque como eu falei, o Lula realmente não está nem aí pra orientação de nada. O Lula está cagando pra LGBT. Pra Q, pra racismo, pra mulheres, pra meio ambiente. O Lula não quer saber de porra ainda. O Lula só quer saber de vingar. Ganhar dinheiro pra ajudar os amiguinhos e se vingar de quem foi contra ele. E ponto. Esse é o governo Lula 3. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.